Como vota o PSDB? Senhor presidente, é extremamente importante que fique claro para todo o Brasil. O PSDB é a favor do concurso público como um ingresso na administração, seja ela direta ou indireta. O que a gente pretende, esclarecendo ao plenário, é a manutenção das regras atuais, aonde exclusivamente através de concurso as pessoas possam ter acesso ao serviço público. Então, a retirada do texto, o PSDB vota não. Obrigado.